Quem é você? Eu tenho pena de você. De quem você é. Você é um covarde. O que você fez com sua filha? Você agrediu nossa filha, Christian. O que aconteceu ontem aqui, nenhum de nós vai esquecer. E agora eu quero ver. Eu quero ver se eles vão te perdoar um dia. Eu quero ver se eles vão te perdoar um dia antes de você morrer. Eu não vou. Você nunca vai ter o meu perdão. Nunca. Eu não quero mais te ver. Eu não quero mais saber da sua vida. Eu não quero mais saber de você. A partir de hoje, você não existe mais. Você nunca mais vai me ver. E se eu te ver... Eu vou chamar a polícia. 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 Obrigado.